Olá a todos, maltinho! Bem-vindos a mais um novo vídeo da Football Emotion PT aqui no vosso canal de YouTube. Como vocês conseguem ver, já tenho aqui duas sapatilhas na mão. Hoje é dia de playtest de futsal e hoje vamos experimentar então umas sapatilhas modernas contra umas sapatilhas clássicas. Antes de começarmos mesmo com o review, só apenas queria recordar a vocês e desse lado que não se esqueçam de continuar a apoiar o canal, subscrevam o canal aqui neste botãozinho que vocês vão poder encontrar aí em baixo e muito importante também, ativem o sininho que está lá do lado. O sininho é para vocês saberem mesmo quando nós subimos novos vídeos ao canal, vídeos esses que vocês pedem e este foi um dos vídeos pedidos há algumas semanas atrás por um dos nossos subscritores. É um vídeo muito importante, porquê? Porque hoje vamos falar sobre sapatilhas de futsal. Eu estive agora já mesmo aqui com o meu companheiro a experimentar estas duas sapatilhas. Sapatilha moderna contra uma sapatilha mais clássica, como vocês bem se recordam, já experimentei em diversas ocasiões e falei em diversas ocasiões sobre as Nike Lunar Gat, algo que também já falamos muito e debatemos aqui no canal. Inclusive vou-vos deixar o link aqui em cima para vocês poderem ver o playtest das Nike Lunar Gat quando foi essa volta novamente ao mercado do mundo das sapatilhas de futsal, mas eu nunca tinha experimentado estas sapatilhas. Esta é a nova versão das Munis Continental, estas são as Munis Continental V2 para esclarecermos já aqui todas as dúvidas. É uma sapatilha que nós poderíamos dizer que é de, não de primeiro preço, mas talvez de gama intermédia, ou seja, de uma gama média, já quase gama alta profissional, que todos os profissionais podem utilizar, inclusive as jogadores da Liga Nacional de Futebol Sala do país vizinho, aqui mesmo em Espanha onde eu estou atualmente, que também utilizam estas sapatilhas. E para comparar entre elas duas, vamos comparar isto por coisas muito simples. Vamos falar sobre o material da parte superior, vamos falar também sobre as suas solas e também para ter um pouco de ideia sobre o seu toque e também sobre o seu peso. A nível do peso, é logo uma coisa que nós podemos, se pegarmos as duas sapatilhas assim à mão, vamos logo ver. Estas sapatilhas são um pouco mais pesadas do que estas, sim, isso também tem a ver com o material que elas têm as duas nas suas partes superiores e também nas solas e o que me leva já ao ponto das solas que eu quero já falar. São duas solas excelentes para poderes jogar em qualquer tipo de futsal, ou seja, tu podes jogar isto em campos de cimento, como é o sítio onde eu estou hoje, ou também num pavilhão normal sem problema absolutamente nenhum. O único problema é que, como vocês vão poder comparar, a sola das Muniz é um pouco mais alta e também um pouco mais grossa que a das Lunar Gat. É uma coisa que aí a Muniz não quis tocar. Esta sola basicamente é quase a mesma sola da sapatilha de gama alta, as Muniz Continental de topo de gama, mas no entanto não deixa de ser confortável e também vai permitir dar um apoio a todo aquele jogador que seja um pouco mais pesado ou um pouco mais geral também que necessita ter esse apoio extra na zona dos joelhos, que é sempre muito importante para fazer esses apoios, que é uma zona que sofre muito nos campos de futsal. Já com a sola das Lunar Gat, vocês já sabem muito bem, isto tem tecnologia Lunar, que é uma tecnologia que está espalhada por toda a sola, o que faz com que a sola seja muito mais confortável e também faz com que todos esses impactos que nós temos também nos jogos de futsal ou em qualquer tipo de pavilhão de futsal, seja completamente disperso por toda a sola e também ajuda a que a recuperação seja muito mais rápida e também muito mais eficiente. Depois de falarmos então sobre as nossas sensações a nível de conforto e também do peso das duas sapatilhas, está no momento de falarmos de uma das partes mais importantes também para mim, ou seja, as duas partes mais importantes que é mesmo a sua sola, já falamos, e vamos então falar sobre as partes superiores. Porque ando assim nas duas sapatilhas, posso já dizer que estamos a falar de duas sapatilhas das sapatilhas têm materiais completamente diferentes, ao passo que as Lunar Gat têm pele natural misturada com microfibra sintética, toda a Munish continental V2 está cheia mas totalmente carregada de material de microfibra sintética, o que faz com que nesta parte superior, se nós tivermos esse detalhe em conta e esquecermos então a parte da sola, esta sapatilha é um pouco mais leve do que esta. porquê? Porque a pele natural que nós vamos ter aqui localizada na biqueira e também esta zona toda protegida da Lunar Gat, faz com que esta sapatilha nesta parte superior seja um pouco mais pesada. Mas também não é nada muito, mas muito exagerado. Porquê? Porque toda essa pele natural vai dar um conforto muito maior nesta sapatilha do que quando comparado com a microfibra desta. Esta microfibra, apesar de muito confortável, vai precisar de no mínimo dois ou três treinos para ficar um pouco mais confortável, ficar um pouco mais suave, para que tu possas também ter todas essas sensações que tu procuras neste tipo de sapatilhas de futsal, já seja ao nível de remate ou ao nível de passo ou também ao nível de controlo de bola. Em última instância, apesar de serem duas sapatilhas que têm também dois cortes completamente diferentes, como vocês vão poder ver, esta é de um perfil muito mais baixo ao passo que esta, apesar de ser um perfil um pouco mais alto, não diria que é um perfil alto, um perfil médio-alto, faz com que as duas sapatilhas, na minha ótica, a nível de sensações, sejam muito, mas muito idênticas, mas a nível de design e também de tecnologias, sejam completamente diferentes. E este é mesmo tudo aquilo que vocês têm que saber sobre estas duas sapatilhas de futsal que eu estive hoje mesmo a comparar umas com as outras, sapatilhas clássicas contra sapatilhas modernas. Se vocês gostaram deste vídeo e querem mais vídeos deste tipo, não se esqueçam de apoiar este vídeo com um like, comentem também com a vossa opinião sobre aquilo que vocês acham sobre estes dois modelos ou também sobre qualquer outros dois modelos que vocês gostavam de ver em comparação aqui no nosso canal de YouTube. Da minha parte é tudo, muito obrigado a todos e vemos no próximo vídeo!